Louvado seja o Senhor, meus senhores poderosos profetas do Senhor, bem povo abençoado novamente, como eu disse, a angústia vindo, o Senhor Yahweh me falou a respeito de angústia vindo, eu vejo um país, um país branco, então um caos rompe e pessoas brancas, eles lutam contra os negros, eles esmangam a sua cabeça no asfalto e foi muito ruim, e eu vejo muitas pessoas negras fugindo em angústia, então há uma grande angústia vindo à terra e as nações precisam se arrepender, o Messias está vindo, o Messias está vindo, as nações precisam se arrepender, eu vejo angústia racial vindo onde eles estão lutando contra os negros estão expulsando-os do seu país, vai ser muito ruim, eu vejo uma equipe forense entrando em um hotel, eu acho que é um hotel, ou um apartamento, eu não sei, talvez seja um hotel, e eles estão examinando os copos, a água, tudo, eles estão examinando até mesmo a porta, se alguém tocou a porta com veneno e tudo, então, muito sério, eles estão examinando os travesseiros, as mesas, as equipes florences, então, é muito sério, um tempo muito, muito sério, então o Senhor me mostra novamente o pecado e o vício do homossexualismo, dois homens que vão a uma casa e um quarto, então o Senhor comandou arrependimento, as nações devem se arrepender agora, e isso está vindo em um tempo, quando há uma grande angústia que já está acontecendo. E essas são as premissas desta missão, é por isso que o Senhor nos enviou, eu vi o Messias vindo, e a igreja que o Messias leva é uma igreja santa, uma igreja justa, uma igreja que não tem mancha e sem rugas, sem repreensão, uma igreja santa, eu vi a vinda do Messias, e a igreja que o Messias leva é uma igreja santa, uma igreja justa, uma igreja madura, uma igreja sem mancha ou rugas. É por isso que eu vejo tremendas curas acontecendo, aleijados estão levantando e andando em Kuala e Matuga, aleijados estão levantando, olhos cegos estão abrindo em Kinangopa e Mungoma com um único decreto, o Senhor apontando esta geração para os dois profetas de Auei dizendo, entre e vão até eles se vocês querem entrar no meu reino. Se você olhar no livro de Lucas 16, do versículo 19 ao 31, as escrituras estão em vermelho, são as palavras do próprio Jesus, o Senhor Jesus dá a parábola do homem rico e do Lázaro, e quando o homem rico, ele é injusto, ele é um cristão da prosperidade, ele morre, vai para o inferno, e Lázaro, que tem sido perseguido nesta vida, vai para o céu, ao lado de Abraão, e quando o homem rico do inferno grita para o Senhor, para Abraão, em outras palavras, para o Senhor aqui, por favor, envie alguém, ressuscita alguém, envia lá embaixo, envie alguém para advertir os meus irmãos para não entrarem no inferno como eu, porque eu estou aqui em tormento. Então o Senhor Jesus está escrito em vermelho, ele dá a resposta que Abraão dá, ou seja, a resposta do Senhor que não, os profetas de Hawa estão lá embaixo, eles estão fazendo maravilhas suficientes para converter os corações dos homens, aquele que criou o coração dos homens sabe o que é necessário para fazer os corações crerem, eles estão levantando aleijados com o único decreto de Nairobi, eles abrem os olhos em Matuga, em uma comunidade muçulmana, Maria Abdala, eles abriram olhos cegos em Kinangop, em Mungoma, com o único decreto da rádio, eles chamaram a nuvem de Deus Pai, Deus Pai, Ele mesmo os visitou, então isso é tremendo, isso é muito, muito sério, o Senhor Jesus está dizendo que eles ouçam os profetas lá embaixo, as palavras estão em vermelho, os profetas de Hawa, eles estão lá embaixo, se você os ouvir, vocês virão para o reino da glória onde eu estou, então é muito sério a ministração dos mega profetas do Senhor agora na terra, você não pode ignorar ou caluniar ou jogar fora, desprezar, você não pode, o Senhor está, entregou o mundo inteiro aos seus dois profetas, os profetas que estão operando aqui embaixo e disse que eles ouçam os mega profetas do Senhor Jauê lá embaixo, se eles querem subir aqui, significando que o Senhor terminou a obra e agora Deus Pai envia os profetas para preparar o caminho para o reino de Deus e os profetas têm a autoridade, agora a chave do céu, os milagres, as maravilhas, os sinais que eles estão fazendo e isso deve converter as pessoas porque eles estão preparando o caminho para o Messias. Então este é um tempo muito sério nesta hora de ministração, é por isso que eu estou dizendo novamente aqui, este é o momento para, como cristão, você entender que os aleijados estão andando com o único decreto no Brasil em água branca, levantando e andando, os cegos podem enxergar, os surdos podem ouvir, paralíticos podem andar, lesões da coluna vertebral, curadas, câncer, cegos, lepra e limpa. Muitos, muitos aleijados estão andando. Então nós temos uma grande missão, missão vindo a Moçambique agora e o Senhor me mostrou uma visitação monumental, chocante. O arcebispo, o senhor arcebispo, professor Augusto Macuengo, já partiu hoje para Moçambique, para ir antes. E todos os sistemas estão indo, os nossos equipes estão preparados para partir. Então um tempo muito poderoso na história da igreja. Vocês ouvem que nações na Europa estão queimando a cruz e revertendo, voltando, as suas religiões pagãs originais com cobras. E o Senhor está dependendo destes dois profetas para ir e libertá-los. Ninguém mais, você pode ver em todo o mundo. Em nenhum outro lugar na TV cristã, você ouve que um aleijado andou, um cego enxergou. A unção do Senhor, o propósito da unção é um, trazer poder. Trazer o poder de Deus aos olhos da humanidade para que eles possam crer no Evangelho. É por isso que você vê que o Senhor conferiu a este que fala com vocês agora, conferiu sobre nós o poder massivo e a unção do Espírito Santo. Para que quando estes milagres e os sinais e maravilhas acontecerem, os corações das pessoas sejam convertidos, eles dizem, oh, as pessoas estão em temor e tremor. E eles dizem, os profetas antigos voltaram e o Senhor lembrou-se do seu povo. O Senhor voltou para ajudar o seu povo. Então estes são tremendos milagres que as equipes de transmissões trabalhem muito bem com o temor e tremor para transmitir muito bem que todas as equipes da rádio e no escritório central, todo mundo está focado nisso. Você não vê isso naquelas TVs chamadas TVs cristãs. Significando que o Senhor agora disse para todos, tremam ao que está acontecendo aqui, porque o Senhor colocou este tesouro aqui para alcançar as nações. E agora o Senhor nos liberou para alcançar as nações. A Índia está no horizonte, República Dominicana, Nabíbia, Botsuana no horizonte, Costa do Marfim, Senegal no horizonte, todas as nações. Nós iremos a todas as nações. Nós estamos planejando ir a todas as nações, literalmente todas as nações. Porque o tempo acabou. Eu ouvi o estado da igreja aqui, os reports do Canadá, Luxemburgo, Berlim, Germany, Virginia, neste último final de semana, e foi um chamado urgente, um chamado macedônico. Então, o Messias está vindo. Que todos se preparem. O rei está vindo. Que todos se preparem. Que as pessoas se arrependam e se apartem do pecado. Eu sei que o programa de adoração deveria estar acontecendo. Agora ele pode estender até as nove horas. Mas, novamente, nós estamos lutando para ver se nós podemos ter uma reunião hoje. Eu estou clamando às minhas equipes de transmissões para vir, para que eu possa trazer uma palavra nesta noite. Todos os dias nós vamos continuar com a obra enquanto é dia. A noite está vindo quando eu não posso fazer isso. Eu vi o meu envolvimento durante o tempo escuro da tribulação e é inacreditável. Muitas pessoas vão ser libertas devido aos sinais, maravilhas e milagres, porque o Espírito Santo estará localizado somente em nós naquele tempo. Então, você vê agora que o Senhor já localizou a sua autoridade e poder em nós, para exemplificar aquilo que está vindo. Então, eu estou pedindo ao meu próprio filho, abençoado Sr. Lu Suetti, e o meu filho, abençoado Randy, Sr. Pastor Randy Eudin, venham ao escritório central, estabeleçam o sistema, para que nós possamos continuar enviando a mensagem do Senhor da restauração do altar. Muito crítico, muito maravilhoso. Feito Andiro agora está andando, muito poderoso. Em Madruga, os aleijados estão andando. Nós não podemos esperar mais até que todos tenham uma oportunidade de se preparar para a vinda do Messias. Então, eu abençoo todos vocês enquanto vocês se preparam para a vinda do Messias. Vocês que escolheram a justiça, eu os abençoo, e vocês sabem a autoridade da minha língua para abençoar vocês. Vocês sabem quem está abençoando vocês. Vocês que escolheram ouvir esta voz e se uniram ao Ministério de Arrependimento e Santidade. Vocês sabem exatamente quem está abençoando vocês. Muito, muito bem. Vocês sabem quem está abençoando vocês. Porque eu falo daqui, os aleijados levantam e andam muito, muito longe. Então, é o próprio Senhor, o próprio Deus, Pai. Então, não há tempo, o Messias está vindo. Vamos nos preparar e servir o Senhor. Que as pessoas se arrependam e se apartem do pecado. Que as nações se apartem do pecado, da iniquidade, abortos, homossexualismo, alcoolismo, mentiras, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelistas, o falso evangelho sendo pregado. É por isso que agora mesmo o Senhor está falando da restauração, a mensagem do Senhor no púlpito, no altar do Senhor. Não há um tempo melhor para a igreja ser restaurada do que nesta hora. Então, em alguns minutos, nós vamos estar prontos e nós viremos diante de vocês. E vamos trazer a mensagem do Senhor enquanto ainda é dia. A noite está vindo e será um tempo terrível. Eu quero que todos vocês ouçam. Todos que estão ouvindo esta voz e obedecendo. Eu quero que vocês entrem no arrebatamento da igreja. E vocês que brincaram com isso, eu não quero que vocês entrem, diz o Senhor. Porque na mensagem vocês ouviram muito claramente que ele disse que aqueles que pertencem ao diabo e pertencem ao inferno, por mais que você pregue para eles, eles jamais vão entrar. Mas se eles se arrependerem, a porta está aberta, eles podem entrar. Mas você veja o quanto que Deus é generoso. Que aqueles que se arrependerem e se apartarem da iniquidade, honraram a Jesus com as suas vidas, vocês vão entrar no reino de Deus. Mas aqueles que são destinados ao eterno lago de fogo, eu espero que vocês que estão sintonizados, não estejam entre eles. Porque o Senhor está dizendo que vai chegar o tempo quando a graça será removida, vai acabar. Então que o Senhor os abençoe e ajude cada um de vocês. Eu mencionei estudantes. Há muito evangelismo acontecendo com o Bispo Enoch, que eles estão andando por aí, poderoso com muito evangelismo em toda aquela área, inclusive o Dr. Mutai, na área de Júdia lá, e muitas outras áreas, até mesmo agora a Universidade de São Paulo. Eu ouvi isso, ele sai muito cedo, às seis horas da manhã. Eles têm aulas às oito, mas eles saem às seis com o megafone. E eles começam a anunciar para as pessoas, arrependam-se, o Messias está vindo, apartem-se do pecado, comece o seu dia com Jesus hoje. Que este seja um dia diferente, um dia santo para vocês. Sejam santos, recebam, recebam Jesus. Então você vê que eles estão lendo escrituras lá, muito poderoso. Você não pode perder este mover de Deus. Muitas universidades em Eldorette, que sim, eles estão lá fora pregando. Que todos saiam, para que nós possamos ganhar o mundo para Jesus. Esta é a grande comissão que nos foi dada em Mateus 28, do 16 ao 20. O Messias está vindo, obrigado. Então, você tem o seu programa, faça por uma hora, e então, Sr. Kennedy vem a bordo para preparar as nações para o culto da palavra desta noite, o culto desta segunda-feira à noite. Obrigado. Obrigado.